Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Bora falar um pouquinho de oi, porque precisa, hein? Tem bastante gente que eu tenho certeza que tá se perguntando o porquê e tá meio indecisa aí, se vai ou se não vai, porque ficou ali esperando aquele tal do 086, um monte de coisa ali, olha. Vem comigo, deixa o like, comenta aqui o que você tá achando dessa alta de oi, quero saber a sua opinião. Fechamento de ar acabou de sair, óbvio, na hora que sair esse vídeo já vai ter passado um tempo, tá bom? Tá aqui no primeiro comentário também, junto com outros vídeos, fiz um vídeo muito bom hoje, de Caster, Cielo e Mosaico, vocês deveriam dar uma olhada, tem bastante oportunidade lá. E aí, sem novidades, me seguiu no Instagram, morou dinheiro oficial, já já entrou no Telegram, gratuito aqui na descrição, depois da vinheta a gente começa a falar de oi, oi BR3. Bora lá que esse vídeo vai ser um grande bate-papo, só pra lembrar vocês, olha, olha pra tela, tá vendo a tela? Tá vendo que tem um cupom Somos30 lá em cima? Ele vence, terça-feira que vem, no último minuto da terça-feira que vem, tá bom? E aí é pro curso, pacote curso completo aqui abaixo, pra você aprender mercado, sem enrolação, é sem enrolação. Não tem aula de três horas lá não, só pra te ensinar balela e ficar com um papinho no seu ouvido. É aula direto ao ponto, e é muita aula. Então vai lá, se você tem dúvida, dá uma olhada na página inicial do canal, tem um vídeo lá, que é sobre o curso, a emenda do curso, tá bom? E aí, claro, tá desatualizado, porque tem algumas aulas novas lá, que eu sempre busco colocar novas aulas que te agreguem, tá bom? Então pacote curso na descrição, cupom que vai até terça-feira aqui, vem se você não virou membro, tá perdendo, só o Bom Dia de Membros de hoje, já pagou muita gente aí, muitos meses de membros, tá bom? Sem novidades, menos de um real por dia, botão seja membro abaixo do vídeo. Mas é importante, se você for ser membro, pegar o curso pra entender tudo direitinho, tá bom? Então a Oi investe 660 milhões ali em estados do Centro-Oeste e do Norte no ano. Essa notícia é bem parecida com aquela outra, que a gente falou, acho que foi na segunda-feira, sobre a Oi em 40 cidades do Sul, tá bom? E aí fibra da operadora chega a 27 cidades do Distrito Federal e dos estados do Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? Então é a Oi recebendo agora um tal de um protagonismo ali nas notícias, na mídia, e eles falando bem do ativo, né, ali dando destaque para a evolução da fibra. A gente já viu isso lá no segundo trimestre 2021, no balanço que eu tô falando. A gente acompanhou lá a teleconferência, que foi bem rápida, inclusive. Não tem muita novidade aqui na Oi. Agora é continuar com o plano de expansão da fibra, fazer acontecer, ficar rentável, e qual que é o mais importante de todos? Terminar de alienar o imóvel e infracor. E também dar um jeito naquela TV lá de assinatura, TV Co lá, enfim, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de Oi, tá bom? Não vou ficar destrinchando tudo aqui, né, mas olha lá, com sua estratégia de ampliar o número de casos conectados com a Oi Fibra, serviço de internet, IPTV e telefonia fixa em fibra ótica, a operadora, segundo dados da Anatel de junho, é líder em market share no mercado de banda larga por fibra ótica no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia. A empresa possui 520 mil assinantes nesses estados, somente no Distrito Federal, a Oi tem 135 mil, tá bom? Então, é destaque positivo isso daqui, tá? Então vamos lá pro gráfico, a Oi, pra dar uma olhada no que que tá acontecendo nesse ativo, será que é hora de entrar agora? Putz, mas agora eu já perdi, né? Ai, Peter, tava lá num real, eu vi a galera comentando nos grupos, até no seu Telegram que ia chegar a 0,86 e perdi. E eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê pra você? Parabéns, perdeu mesmo, mas ainda dá tempo, tá bom? Perdeu o quê? Perdeu porque foi esperando o fundo, foi esperando o último centavo. E olha, até entendo, hein? Porque num real, até um 86, você vai ter ali 14% de deságio, e se você comprasse no 86 até um real, você vai ter 16,5% de ganho. Mas olha, essa ganância mata vocês, hein? Faz vocês perderem um bonde, vocês precisam aprender a surfar o mercado, vai na onda, vai tranquilo. Oi, BR3, eu vou repetir. E olha, vai ter hater. Todo vídeo que eu falo isso, tem hater. Todo vídeo que eu falo isso, tem um cara que vem comentar porque ele não entende a ideia do trabalho do longo prazo, porque ele é novo de mercado, ele ouviu balela por aí, e ele acha que a Oi tem que explodir, que a Oi tem que cair, ele tem as opiniões formadas dele, ele não quer mudar. Tá bom? Então a Oi, galera, no I51 tava muito barata. Tava muito barata por quê? Porque se ela termina a recuperação judicial, consegue, óbvio, com isso, né, alienando os ativos, paga as dívidas, começa a decolar e focar, obviamente já focada, na expansão da fibra ótica. Tô agora com o BTG com 57,9% da Vital, né, então assim, se ela fez tudo isso, fica difícil você imaginar o IBR3 indo pro buraco, até porque ela vai ter 42,1% na Vital, tem os outros braços, tem as soluções clientes, tem um monte de coisa da Oi ainda, tá bom? Então assim, tá muito barato. O que que foi essa queda de mercado? Foi por causa daquele planejamento estratégico do Triênio, 22, 23, 24, que deixou o mercado com certo medo, né, e aí tem ali talvez uma Oi Móvel, uma Enfracou ali meio na questão, né, Enfracou por causa do plano da fibra, Oi Móvel ainda tentando ser alienada, o IBR3 deixou o mercado meio com pavor. Recapitulando aqui, tive que pausar o vídeo rapidinho, então teve esse pavor de mercado e aí o mercado, ele se move a expectativa, se eu falo isso, a galera não acredita, né, o que precifica o ativo é a expectativa, expectativa de quem? A força invisível? Não, os grandes players, de quem tem dinheiro, de quem move, de quem bate, compra, bate, venda, tá bom? Então ó, chegou num real, um real é um preço muito simbólico pra Oi, começou uma balela infinita de agrupamento, tá bom? Olha, vou repetir aqui, já falei isso mil vezes, agrupamento não vai mudar nada na sua vida. A força de oferta e demanda, ela é, qual que é a palavra? Soberana, ela é soberana. Se agrupar ou não, não importa, seu investimento continua o mesmo e o ativo ele vai pra onde ele tem que valer, tá bom? Então se Oi tem que valer 3 reais, se grupar 1 pra 10, vai valer 30 reais, acabou. Então esquece papo e esse medo de agrupamento, ah Peter, mas se agrupar vai perder força, se agrupar, meu, quem te contou isso? Quem te contou isso? Chama essa pessoa e manda ela te provar isso, matematicamente. Não existe isso, né? Lembra do desdobramento que valoriza tudo? Olha o que aconteceu com o Magalu, olha o que aconteceu com o WEG, não existe matemática no mercado financeiro, mas de certeza, vai pra onde o mercado levar, tá bom? Então por enquanto no real tá muito barato, se tivesse 1 real e grupasse pra 10, estaria muito barato do mesmo jeito, tá bom? Porque você vai fazer vezes o número de ações, tá bom? Então o IBR 3 ela tá muito barata, ela tá muito descontada. A expectativa do mercado é muito mais do que isso. Então assim, você que comprou lá nos R$2,00, nos R$2,20, talvez influenciado por outros influencers, talvez aqui no canal, e aí eu sinto muito, você entendeu errado, não era pra se alavancar em Oi, não era pra ter comprado Oi acima de R$2,00 alavancado. A compra de Oi era lá atrás, é onde tá agora, até antes, tá bom? Então ó, você que comprou lá no topo, pensa num trabalho de posição agora, não é recomendação, tá em tempo, tá bom? Ah Peter, mas subiu ali os seus 11%, o gráfico semanal tá com uma alta de 11,54%, o gráfico diário tá bem esticado, tem padrão de indecisão, beleza, tem padrão de indecisão, mas tem o 1,13 ali como região de suporte também. E tá meio que sendo respeitado há dois dias já, porque bateu o I14 hoje. Beleza, abriu no I14 e voltou a subir. Mas o IBR 3 tá muito barato ainda. Então se você não trabalhou posição porque você ficou esperando, ouviu a galera falando de 0,86, 0,70, 0,6, caiu no papo da galera da Invest, olha, acorda pra vida, porque você tá sendo manipulado sem querer, você tá caindo na opinião alheia e aqui não tem base nenhuma, tá? Então assim, já tá barato, quanto mais você espera, pior fica, perto de 1 real, galera. Ponta de compra no real era óbvia, né? Ah Peter, mas caiu pro 0,95, não importa. Peter, se você fosse trabalhar posição, o que você teria feito? Comprado no real. 1 real era compra óbvia, provavelmente teria comprado até antes já, porque já tá barato, galera. Lembre-se disso, tá barato. Não é porque fulano ou ciclano falou que vai cair mais que vai cair. É o mercado que move o ativo. E no gráfico semanal da reversão, tá revertendo, tá bom? E olha, é o que eu falei lá no fechamento diário, eu vou repetir aqui, mas se quiser assistir lá pra ter mais informação sobre isso. Movimento macro de mercado. O Ibov tá recuperando, os grandes bancos tão fazendo movimento gráfico de recuperação de nova pernada de alta. Acordem, porque provavelmente vem aquela retomada de mercado que a gente esperava e obviamente a Oi acaba sendo um pouquinho influenciada por isso. Pode voltar ali rapidinho pro 1,36, 1,42, regiões ali um pouquinho mais acima. Então assim, se eu fosse você, não é recomendação, eu trabalhava a posição o quanto antes. O quanto antes, porque tá muito barato. Depois que passar a oportunidade já era. Não adianta mais chorar, tá bom? Então sem novidades, é isso pro IBR3. Boas notícias, mercado dando uma certa atenção. Não há milagres, é claro, não há milagres nenhum aqui em o IBR3. É esperar terminar a recuperação judicial, mostrar que consegue por um plano de execução. Então 2022 já tá logo aí, eu não duvido, da OIBR3. Eles fizeram tudo isso até agora. Com a recuperação judicial, o milagre que eles fizeram, eu confio no time de gestores ali, nos executivos da OIBR3. Por isso que eu sou sócio ainda, afinal sou acionista na carteira pública, na carteira privada. Deixa a Oi andar. Na minha opinião, ponta compradora bem barato ainda. Mas cuidado, num curtíssimo prazo você pode pegar algumas oscilações ali que te desagradem. Calma, o IBR3 é longo prazo. Entrou pra curto prazo, já entrou errado. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Se você não virou membro, vire membro. Curso na descrição, aproveita o cupom, fechamento diário e outros vídeos no primeiro comentário. Amo vocês, mas acorda pra vida. O IBR3 é longo prazo. Entrou pra curto prazo, achou que ia cair pra 50 centavos? Acorda pra vida. Tamo junto e até o próximo vídeo.